Música Muitas são as manifestações culturais daqui, algumas até mesmo centenárias, como o Terno de Reis das Flores, a Festa de São Gonçalo e o Alto de Zé de Vale, que é apresentado aqui nesta praça. Grande novidade, a dona por aqui, grande novidade, a dona por aqui. Vim soltar meu filho, quem tá preso aqui, vim soltar meu filho, quem tá preso aqui. Dona, vai embora que eu não solto não, dona, vai embora que eu não solto não. Esse Zé do Vale é um valentão, matou muita gente lá no meu sertão. O Zé de Vale, né, que pela história diz que ele há mais de 100 anos, né, que ele acontecia aqui. 54 anos nós trouxemos de volta ao Terno de Reis. Em 2007 ele tinha 27 anos que não se apresentava, tá certo? Teve também o boi, o boi já existia, mas era uma coisa assim, muito simples, entendeu? Não tinha, hoje nós temos pastoras, nós temos um grupo musical que acompanha, nós temos uma porta estandarte, entendeu? Então a gente repaginou algumas coisas. Aqui quando o Edenilde chegou aqui em Matarandiba, aí ela veio conversando comigo, a gente teve uma amizade, ela perguntou as coisas aqui. Eu conversei com ela, que aqui tinha o Zé de Vale muito antigo e a gente queria resgatar, mas nunca teve oportunidade. Ela disse, vamos embora fazer, vamos embora. E como você se lembra das músicas, eu estava menina, eu nem saía, nunca participei do Zé de Vale, mas aí eu me lembrei das músicas e fui copiando no papel, fui copiando e chegou ao ponto de a gente fazer o Zé de Vale como apresentado aqui, como um monte de aplaudido. O primeiro terno que tive aqui, que eu fui, eu que fui, no meu tempo, agora no meu tempo, não sei não, mas no meu tempo foi o que chamava, sou do amor, eu fui a estandarte até do terno. A gente ia para a Maré, apanhar, mariscar, para fazer a festa do terno, mas viu quando eu fazia, eu caí do pé do cajueiro, ralei minha perna. Ralei minha perna quando foi no dia do terno, a perna estava inchada, quando eu terminei, ninguém dançou no terno. Foi agora que a perna estava inchada. Olha que aquele dia de manhã é tão bom, é tão bom. Eu sou a rosa menina, que eu ando alegremente, eu sou deste terno, do samba, do oriente. Aí tinha uma cantiga assim, seu Gonçalo já rompeu, seu Gonçalo já rompeu, assolado o seu sapato, assolado o seu sapato. Aí a gente, isso era a dona do seu Gonçalo cantava. Música Eu gosto muito da festa de São Gonçalo, porque eu nasci e já encontrei a festa. Quer dizer, tinha as pessoas mais velhas e iam chegando as mais novas e ia gostando do festejo, né, porque é gostoso. Música E o samba de roda, que aí foi fundado mesmo. Seu Edilson, filho de Marica, que hoje é mestra em samba de roda, ele pediu pra gente que gostaria que a gente criasse um grupo de samba pra contemplar a mãe dele, porque ela é a mestra no samba e a gente não tinha um grupo formal. E aí nós fundamos o samba de roda, a dor. Música Nós temos muita cultura, e vou contar pra vocês, formamos o samba de roda, também o terno de rei. Eu vim dizer, eu vim falar, é uma cena que é boa, é boa de se brincar. Música Música Música